Muito bem, meus queridos amigos telespectadores do programa Revolução Gospel. Eu estou aqui com a minha amiga, a cantora, Milha. Olha que legal, que nome é diferente, né? Até no nome ela é chique, gente. Milha. Que bacana. E vamos estar conversando um pouquinho com ela. Milha, paz da senhora, tudo bem? O senhor, minha querida, graças a Deus. É um prazer ter você aqui no nosso programa Revolução Gospel. E aí, conte as novidades pra gente do seu ministério. Graças a Deus, estou gravando um secretário de um programa de casa. Olha que beleza. E qual é o nome do esposo? Tiago Sousa. Tiago Sousa, que legal, gente. Daqui a pouco vocês vão conhecer o Tiago também, que ele vai sair na filmagem, tá? E eu quero saber da história de vocês. Como vocês se conheceram? Gente, que eles cantam muito os dois. E os dois sincronizaram certinho. A gente tem os 19 anos que eu faço a obra missionária. Olha que benção, 19 anos. E eu fui em França, ele é mineirinho. É. A gente, eu peguei pra cantar em França, ele se apaixonou e eu também, amor à primeira vista. Uau, olha só, jovem que está solteiro. Existe amor à primeira vista. Não se desespere. É, não se desespere. Porque o caso tem jeito. Sim, tem. Né? Minha, os lugares que você tem saído pra cantar, você já encontrou alguma dificuldade? Você, 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 você já apresentou algum preconceito? É, é, algum bimbo, né? De chão. Você acha que no meio dos crentes existe preconceito ou não? Existe. Sim, infelizmente, é o lugar mais exigente. Também a sociedade por si, as vezes eu falo. Estou viajando, tem gente que fala que joga, tem sim, não é? Sim, é mesmo. É? Eu fui fazendo trabalho no cenário, na Amazonas. Passei três dias dentro de um ônibus e sempre que é dentro de um ano. Nossa, olha que experiência. Teve gente que estava do meu lado de poltrono para não sentar perto. Só que eu adoro, né? Eu fico com as coisas, tô com as coisas. Ela é chique, né, gente? Minha alma, minha alma, minha curada. Não é assim, você, você é linda, você tem uma autoestima, né? Grande, lindona, ela sempre se, né? Toda bem arrumada, se reproduz bastante, né? Você aqui é o marinho que maqueia, faz chapinha, fica o braço. Ah, que chique! E aí, gente, Deus preparou o marido completo pra ela. Que faz tudo, né? Tudo, tudo. Ah, legal. Nília, dá uma palhinha pra gente de uma canção. É, pra toda a galera aí do Revolução Bós, que eu te ouvi. Estou aqui, sentada nesta cadeira, mas não lamento o que comigo aconteceu. Pior seria se eu andasse livremente e minha vida vem distante de Deus. Deus tirou uma parte do meu corpo, mas não tirou a minha felicidade. Onde os meus passos não podem me levar, a minha voz sofrerá outra metade. Uhul, muito bom! Olha, esse louvor é o seu testemunho, né? É sua história. Esse vai estar no próximo chefe. Olha, que bom! Que benção! E tem algo a mais que você quer contar pra gente de novidade? O que as pessoas ainda não conhecem da mídia? Que a gente quer conhecer, os telespectadores também, né? Eu sempre gosto de dizer uma frase que limite isso, que tem no mundo. Só que o Senhor tem me ajudado a romper todos os seus livros. Eu era uma pessoa pra viver triste, trancada dentro de casa, porque nunca tive mãe, não sei nem quem é meu pai. E a sociedade também não é fácil. Mas eu sempre gosto de dizer uma coisa. Deus, ele me colocou aqui nessa cadeira de horas, pra glória a Deus. Pra que você hoje pudesse estar contemplando. E pra Deus, não tem pretexto e não tem desculpa pra fazer a obra de Deus. Quantas vezes você tem as suas pernas perfeitas, você tem tudo perfeito e não quer fazer a obra de Deus. É verdade. Levanta aqui, meu irmão. Você é um exemplo de superação. A minha mãe jogou fogo em mim quando eu tinha 11 meses. Meu Deus, olha isso, gente. Pode chegar a câmera um pouquinho mais perto? Isso foi fogo que jogou na sua cabeça. A minha mãe jogou fogo em mim. Ficou essa cicatriz. Isso aqui ficou um buraco. Mas quando Deus tem um chamado, tem uma obra, o segredo é ser grato a Deus pelas mínimas coisas. E se a gente quer uma vida bem-sucedida, ser feliz é cuidar das coisas de Deus. E o resto é incrível. Amém. Que lindo. Olha, eu te admiro demais. E você é um exemplo de tudo. De alegria, de superação. Você é um exemplo de milagre. Você é um exemplo que... Quantas pessoas aí que têm saúde perfeita, tudo perfeito. Mas vivem depressão, vivem trancados no quarto, não tem essa alegria que você tem. O que você passa pra gente. Minha linda, Deus abençoe a sua comida. Ah, eu quero que você conte uma coisinha pra gente. Conte uma coisa engraçada que já aconteceu contigo ou com outra pessoa nessas viagens aí. Ah, tem tantas... Mas eu vou contar uma. Eu vou fazer um trabalho na Amazonas e nos barcos é rede. Olha, e eu não tenho firmeza e quando foi me colocar na rede, virei de cabeça pra baixo. A rede? Olha só, essa foi engraçada. Pô, tem um monte, mas tem umas... Já fazia cada um. Quando foi dentro de ônibus, pisaram na saia, a saia caiu. Ah, mas isso não acontece só com você não, viu? Já aconteceu já, gente, comigo. Eu subi em cima do altar e da saia ficar enroscada no salto. E aí a gente dá aquela disfarçada. Senta na cadeira e tira. Começa. É, então, por aí, né? Bom de Deus alegre, né, Lívia? Não sei. É, sim, gente. Agora vocês vão conhecer o marido dela e os dois cantam juntos. E eles vão dar uma palhinha juntos aqui no nosso programa Revolução Bossa, tá? Esse aqui é a minha vez. Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Souza. Sou esposo dessa joia preciosa. Que lindo! Uma princesa que Deus me deu. São seis anos de casamento. São onze anos de relacionamento. Entre namoro, noivado e casamento. E Deus tem nos dado força. Tem estendido as suas mãos misericordiosas sobre as nossas vidas, sobre o nosso casamento. E somos muito felizes, né, queridos? Muito feliz. E eu sempre digo pra ela que se for necessário de eu a carregar ela no colo, pra gente poder ganhar almas pra Jesus, nós faremos isso com muito prazer, porque eu sei que a recompensa vem do Senhor. Que lindo! Muito bom! Faz uma declaração de amor agora. Eu também. Uhul! Uau! Tá vendo, mulherada? Vale a pena esperar no Senhor. Você quer que ela não faça, cozinha, mapeia. Mas isso não é muito a vantagem, não, viu? Ela explora um pouquinho. Olha que romântico. Agora dá uma palinha pra gente, vocês dois cantando juntos. Cicatrizes, cicatrizes, lembranças de um passado condenado, de angústia e muita dor. O tempo deu um jeito nas feridas, mas as cicatrizes te fazem lembrar o quanto você chorou. Cicatrizes, até hoje sem desabotas pegadas, das calúnias e humilhações passadas, que fizeram sua fé aos poucos se acabar. Cicatrizes, até hoje sem desabotas pegadas, mas Jesus pode mudar hoje o quadro, apagar lembranças do teu passado, deixa ele transformar teu coração, deixa Deus se usar. Só Deus pode mudar, irmão, a sua vida, arrancar do peito as mágoas já sofridas. Ele abre porta onde não há porta, ele sabe como agir. O que já passou serviu de experiência, agora irmão, já não importas mais, não olhes pra trás, prossiga em frente, olhe só para Jesus. Muito bem, gente, uhul, vocês estão de parabéns. Agora, pra terminar, eu quero que vocês deixem aí as considerações finais, e aí vocês terminam assim, programa Revolução Gospel, revolucionando a sua vida. A todos os telespectadores do programa Revolução Gospel, revolucionando a sua vida, eu quero dizer pra vocês, que Jesus Cristo está escrevendo uma nova história, é um novo tempo chegando na nossa vida. Quero dizer pra você, levante a sua cabeça, prossiga, tire a tristeza do teu coração, porque Jesus Cristo tem um milagre muito grande preparado para a tua vida. Espera no Senhor, que Ele tudo fará, porque Ele é o Deus que cuida das nossas vidas. Muito bem, gente, manda tchau então, beijo! Beijo, beijo grandão! Tchau, gente, Deus abençoe!